Teatro lotado para a abertura do 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário que acontece no Centro Cultural e de Exposições Ruti Cardoso. O evento reúne membros dos 91 tribunais do Brasil para discutir e avaliar as realizações do ano atual e fixar as metas para o próximo. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Sebastião Costa Filho, falou da satisfação em receber tantas autoridades do Poder Judiciário em Maceió. Estamos honrados com a presença das maiores autoridades do Poder Judiciário brasileiro em nossa capital. Isso traz para a gente aqui uma situação diferenciada dos outros estados, até porque nós estamos participando diretamente daquilo que será feito, daquilo que será cumprido, as metas serão cumpridas a partir do ano que vem e com ressonância até o 2026. O encontro tem como objetivo a aprovação das metas do Poder Judiciário para 2020 e dos macro desafios para os próximos cinco anos. A programação também conta com reflexões sobre temas relevantes para a justiça brasileira, além da divulgação e premiação dos tribunais laureados pelo Prêmio CNJ de Qualidade. Responsável pela abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do encontro. Então é um momento em que os 91 tribunais do país estão reunidos, estão discutindo a melhor maneira de fazer uma justiça mais eficiente, uma justiça mais transparente e que atenda o cidadão. Pela primeira vez na história, por exemplo, a Justiça em Números mostra que diminuiu o número de processos e aumentou a produção do judiciário, mostrando o quão ativo é o juiz brasileiro. O ministro Humberto Martins explica o intuito da definição das metas. É na busca de uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, mas sobretudo viável. Metas para que o judiciário, com brevidade, possa resolver os conflitos que a sociedade espera na magistratura brasileira. Eu entendo que é de fundamental importância essa unidade. Com a ordem e presidência juntas, nós podemos realizar mais. Esse é o objetivo maior dessa parceria. Quem também esteve na abertura do encontro foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Otávio Noronha. Nessas reuniões vamos estabelecer metas, vamos planejar 2020, vamos traçar parâmetros, examinar o resultado de 2019, diagnosticar nossos problemas e discutir soluções. De acordo com o presidente da Câmara Criminal, desembargador Washington Luiz, este é o evento mais importante do judiciário brasileiro. Isso coloca a Lagoa num patamar diferenciado. De forma que nós que fazemos o poder judiciário ficamos muito satisfeitos, não só por sermos anfitrião, mas por aqui estamos a discutir o futuro do poder judiciário brasileiro.